Salve amigos, Nathan falando. A imagem que vocês vão ver a seguir foi enviada por uma pessoa que não quer ser identificada. Além disso, ela pediu para eu não revelar o lugar onde a foto foi batida, ok? Porém, eu vou passar a vocês algumas informações. Essa foto foi batida no interior de uma cidade aqui do estado do Pará. As pessoas estavam em uma confraternização. Já era perto de meia-noite quando o grupo decidiu bater algumas fotos. Acontece que do nada os cachorros começaram a latir em direção a um dos carros estacionados atrás deles. Logo depois, os alarmes dos veículos misteriosamente dispararam ao mesmo tempo. Até aí, tudo bem. O grupo não estranhou tanto assim. Acontece que no dia seguinte, eles foram olhar as imagens que eles fizeram e se depararam com duas fotos bem esquisitas. Numa delas, aparecia o espectro de um homem estranho de chapéu atrás deles. Essa foto, ela não me foi passada pela pessoa que nos trouxe essa história. Na verdade, a pessoa não tinha essa imagem no momento em que ela me enviou o relato. Na outra foto, aparece justamente no lugar onde os carros estavam estacionados e para onde os cachorros estavam latindo antes dos alarmes dispararem uma estranha figura feminina. A foto é esta aqui. Porém, vocês vão ver somente a imagem, sem esse recorte do WhatsApp junto. Os rostos vão estar tapados do mesmo jeito. E eu vou dar um zoom até que vocês possam ver aquilo que parece ser uma visagem atrás dessa galera. Assista até o final que você vai conseguir ver a suposta aparição. Depois, deixa a tua opinião nos comentários. Valeu? Música 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 Gente, a pré-venda do meu ninho. Novo livro, Lendas e Assombrações do História do Pará, já está aberta. Entre em contato pelas nossas redes sociais e saiba como adquirir o seu com um excelente desconto. Muito obrigado e até o próximo relato. Valeu! Música Música Música